Eu me arrisco a dizer que, desde que 2024 começou, esse é o vídeo que deixará você mais indignado com a situação em que o Brasil chegou. O que aconteceu no último sábado mostra um nível extremo de dissimulação e, por incrível que pareça, não é a única coisa absurda que eu tenho pra mostrar nesse vídeo, pois ainda teve um discurso do Lula na sexta-feira. Vem comigo. O que aconteceu nesse último sábado mostra que nós chegamos em um nível de distorção da realidade, um nível de dissimulação tão inacreditável que eles simplesmente já não se importam mais se há provas, se o acontecimento foi filmado ou qualquer coisa do tipo. Eles simplesmente criam a sua narrativa e pronto. Essa passa a ser tratada como a verdade absoluta. E pior, passa a ser sustentada por parte da grande mídia. Veja essa notícia aqui, publicada pela CNN Brasil. Glaze é atacada em aeroporto do Rio Grande do Norte e deputado petista revida. Homem é ativista do MBL e filmava Glaze respondendo a questionamentos a outro integrante do movimento. Presidente do PT afirma que já encaminhou o caso às autoridades. Agora eu pergunto, olhando pra essa matéria, qual é a cena que vem na sua cabeça? Se você imaginou que o cidadão teria agredido fisicamente a deputada e presidente nacional do PT, Glaze Hoffman, essa cena hipotética será reforçada ainda mais pelo vídeo gravado pela própria Glaze. O elemento que me agrediu já é denunciado pelo Ministério Público por vários crimes cometidos nas redes sociais e também por agressão a outras pessoas. Responde a vários inquéritos policiais. Ele serve a essa turma bolsonarista, um cachorro do fascismo, que usa esses métodos para tentar intimidar e constranger as pessoas. Mas com a gente não consegue não. Esse pessoal, depois que caça a confusão, se faz de vítima. Igualzinho ao Bolsonaro, que articula um golpe e depois quer anistia, dizendo se perseguir. Logo, esse elemento terá de responder financeiramente a mim e criminalmente à sociedade, ocupando um espaço na cadeia, como aqueles seus iguais pelos atos violentos na depredação da Praça dos Três Poderes em Brasília, na tentativa de golpe estimulada por Bolsonaro. Guarde aí alguns pontos citados por Glaze. Elemento que me agrediu, agressão a outras pessoas, cachorro do fascismo e ainda que o elemento ocuparia logo um espaço na cadeia. Certo, com isso gravado em mente, eu vou mostrar agora para você as imagens do que aconteceu. Você como representante empoderada das mulheres, o que você acha do aumento de feminicídio no governo Lula? Não tem um aumento de feminicídio no governo Lula. Vamos lá, desde 2015 foi aumento do recorde de feminicídio. É um governo machista? Ah, isso é do Bolsonaro. Espera aí, só é governo fascista quando é de direita? Governo... Não me interessa responder a você. Responde, é medo ou é vergonha de falar a verdade? É medo ou é vergonha de falar a verdade? Pessoal, eles querem reescrever a história, mas essa aqui foi a primeira senadora ré na Lava Jato em 2016. O marido dela foi preso e o atual namorado dela foi condenado por improbidade administrativa pela Justiça do Rio de Janeiro. Foi ou não foi? Ixi, vai roubar? Essa é a democracia de vocês? Fascista eu quebro no pau. Vai quebrar no pau quem? Me ferrei, amigos. E amigas. Tenho medo de você não. Matheus Faustina, anota aí. Tenho medo não. Agora eu pergunto, quem agrediu quem? E que fique claro, eu nem conheço esse cidadão do vídeo, nunca tinha visto antes na vida e sobre o MBL não tenho nada a favor e também nada contra. E outra coisa que precisa ficar clara, essas são as únicas imagens disponíveis do acontecido até o momento. O aeroporto tem câmeras de segurança, obviamente, mas ao que tudo indica a situação será a mesma do caso de Moraes no aeroporto de Roma. Só que por esse vídeo, fica muito nítido que depois da discussão, Glaze embarcou no carro e foi embora. Então nada aconteceu depois disso. Antes do início do vídeo, pela forma como todos eles estão se comportando, aparentemente não houve nada relevante. Se tivesse acontecido alguma coisa, os ânimos provavelmente já estariam exaltados. Então eu volto a perguntar, quem agrediu quem nessa história? O que o rapaz fez é um constrangimento? É um constrangimento, mas é uma agressão. Glaze disse que logo ele ocupará um espaço na cadeia. Mas ocupará por quê? Agressão física ele não cometeu. Quem cometeu foi o deputado petista, Fernando Mineiro, contra um dos rapazes que estava filmando. O que foi cometido então pelo rapaz para ir para a cadeia? Calúnia, que é atribuir falsamente um fato definido como crime a outra pessoa? O que ele atribuiu a Glaze, dizendo que ela foi ré na Lava Jato? Não é falso, isso aconteceu mesmo. Foi difamação, que é imputar alguém um fato ofensivo à sua reputação? O fato usado por ele é ofensivo, mas é verdadeiro. Foi injúria, que é ofender a dignidade ou decoro da outra pessoa? Pode ser considerado como uma ofensa, mas o que ele disse é mentira. E se o que o rapaz fez se encaixa como qualquer um desses crimes contra a honra, o que Glaze fez, chamando-o de cachorro do fascismo, é o quê? Esse pessoal atribui deliberadamente o adjetivo de fascista aos seus opositores, sem que nunca algum deles tenha concordado com o uso desse termo. Ninguém se considera fascismo, segue conceitos do fascismo ou é defensor desse regime. Mas a esquerda brasileira não se importa, eles usam esse rótulo mesmo assim. Por outro lado, eles podem orgulhosamente se dizerem comunistas. Pode existir no Brasil um partido comunista? O presidente da república pode dizer que se orgulha de ter colocado um ministro comunista na Suprema Corte, mesmo tendo sido o comunismo? Um regime que assassinou mais pessoas do que todos os outros regimes ditatoriais do século XX juntos. Como mostrou essa matéria da Folha de São Paulo em 1997. Mas você que é de direita não pode ficar os chamando de comunistas, porque o ministro Alexandre de Moraes falou que o comunismo não existe mais. É um termo usado só para dar ibope, mesmo que eles mesmo admitam ser. Só que você, de direita, mesmo sendo absolutamente contra todos os outros regimes ditatoriais do século XX, como o fascismo e o nazismo, você é chamado de fascista ou de nazista. E você não pode reclamar, porque isso não é considerado como uma calúnia no Brasil. Um rapaz não pode questionar uma deputada em um aeroporto a respeito das suas hipocrisias, pois isso é chamado de agressão. Mas um deputado, desde que petista, pode agredir fisicamente um rapaz em um aeroporto e ainda pode dizer, fascista eu quebro no pau. Fascista eu quebro no pau. Pare e pense um pouquinho. Em que mundo isso faz sentido? Em que mundo isso não é uma ditadura descarada e sem vergonha? E pior, mesmo com todos esses fatos, pode ser ainda que a afirmação que eu estou fazendo seja considerada como desinformação, como discurso de ódio ou qualquer outra narrativa que faça com que eu seja punido, mas não lazy ou qualquer outro petista. Bom, por mais que isso pareça irônico, eu preciso dar razão para o que Lula disse na última sexta-feira. Nunca vi nada tão grotesco como o que a gente está vivendo nesse instante, onde a verdade não vale nada e a mentira vale tudo. E é justamente sobre esse discurso dele que eu vou falar agora, pois, por incrível que pareça, ainda tem mais hipocrisia para ser mostrada nesse vídeo. Na sexta-feira, Lula esteve no Rio Grande do Sul para anunciar investimentos no Estado, discursando em Porto Alegre ao falar mais uma vez que agora a política está tomada pelo ódio no mundo todo, que, na verdade, é uma contradição à outra narrativa que ele usa também com muita frequência, de que o Brasil estaria tomado pelo ódio na política e que isso é culpa de Bolsonaro, Lula veio com essa aqui. Sobretudo no momento em que a política no mundo inteiro está tomada pelo ódio. A política está tomada por um ódio que, certamente, a maioria de vocês que fazem política aqui nunca tinha vivido isso. O Olívio Dutra e eu talvez sejamos os mais idosos aqui, os mais experientes. Mas a gente não estava acostumado a fazer política assim. A gente tinha adversário, a gente brigava, eles falavam mal da gente, a gente falava mal deles. Mas depois que terminavam os atos, a gente até se encontrava. E quem sabe, se fosse aqui no sul, tomava um chimarrão junto, colocando a boca na mesma cuia. Sabe, sem nenhum problema. Eu não sou gaúcho, sou paranaense, mas o chimarrão também faz parte do nosso dia a dia por aqui. Por isso, se me permite, não, Lula, não se coloca a boca na mesma cuia, pois o chimarrão se toma pela bomba, assim como o tererê, mate ou qualquer outra coisa do tipo. Mas não é sobre chimarrão que eu quero falar, e sim sobre as mentiras de Lula, pois ele conseguiu mentir sobre algo que ele tinha provado exatamente o contrário, exatamente um minuto antes. Veja só. Lula dizendo que não tem tempo para ficar falando mal do adversário. Eu vou voltar exatamente um minuto no discurso dele. Ficar todo dia falando mal do adversário, todo dia xingando, não, eu tenho que governar. É aqui o Bolsonaro, que eu não queria falar o nome dele, mas é negação. Até hoje ele não reconhece a derrota dele. Até hoje não reconhece a derrota. Outro dia ele fala, eu não sei como perdi. Ele não sabe como perdeu, porque ele gastou quase 300 bilhões de reais e achava que não ia perder, e perdeu. Um minuto. Em um minuto, ele consegue inverter completamente a sua fala e mentir sobre algo que ele acabou de fazer exatamente o contrário. Bom, pelo menos eu não posso dizer que ele não é sincero ao falar sobre a situação em que o Brasil está hoje. Isso aqui é um desabafo de alguém que já passou por todas as experiências que um político pode ter passado. E que nunca vi nada tão grotesco como o que a gente está vivendo nesse instante. Onde a verdade não vale nada e a mentira vale tudo. E por falar em sincericídios de Lula, quando ele resolveu falar sobre os tipos de políticos, ele acabou fazendo aquilo que já é de praxe. Apontar nos outros aquilo que ele mesmo faz. Tanto que ele não consegue nem terminar o raciocínio, sem voltar antes para o uso da primeira pessoa na sua fala. Tem um outro tipo de político que quando não faz nada, ele inventa briga. Ele mente. Ele provoca. Ele monta uma fábrica de fake news para não ter que ser justificado por cobrança de nenhuma obra. Como ele não quer prestar conta porque ele não fez nada, ele então vive de encrenca. Vive de provocação. Nós temos experiência disso. Muita experiência disso. Vocês têm experiência mesmo. Ou se tem. Aliás, se tem alguém no Brasil que tem muita experiência nisso, esse alguém é você, seu Lula. Agora temos experiência disso. E agora, para finalizar, se você me permite, eu quero fazer uma indicação aqui de algo que pode ajudar muito você como uma forma de retribuir o apoio que você dá diariamente ao canal. Presta atenção nisso aqui. Em questão de segundos, ele pode entregar para você o código de programação de um software que atenda exatamente às necessidades específicas do seu trabalho. Ou, se assim preferir, ele pode desenvolver um jogo exclusivo para o seu filho, seguindo exatamente as regras que você determinou. Ele pode também, em questão de segundos, escrever um artigo completo sobre qualquer tema, inclusive trazendo citações. Ele pode analisar por você em segundos coisas que você levaria no mínimo algumas horas, como, por exemplo, as cinco ações que tiveram melhor desempenho nos últimos dois anos na B3. Ele pode encontrar para você sugestões de destinos para a sua próxima viagem, selecionados de acordo com o seu orçamento e com aquilo que você procura. Ele pode resumir ou traduzir em segundos para você textos, artigos ou até mesmo livros. Ele pode montar uma rotina de exercícios que se encaixe no seu dia a dia, personalizada de acordo com a sua idade, altura, peso e outros parâmetros determinados por você. Ele pode também sugerir um cardápio de alimentação que se encaixe às suas necessidades e particularidades. Ele pode, em questão de segundos, preparar você até para uma entrevista de emprego. Pois é. Eu também não fazia ideia que o chat GPT, uma ferramenta que está aqui na palma da nossa mão, disponível no celular ou no computador, poderia entregar tanta coisa assim. Apesar de já ter usado o chat algumas vezes para fazer algumas pesquisas, eu fui descobrir essa infinidade de recursos quando eu conheci um curso justamente sobre inteligência artificial. No meu caso, que eu aprendi, me fez a partir dali economizar muito tempo no meu trabalho. Pode ser que esse seja o seu caso também. Ou pode ser que, para você, ele reduza esforço. Pode ser que ele substitua você em algumas tarefas. Ou pode ser ainda que ele seja um novo meio para você gerar renda. Como, por exemplo, produzindo vídeos de forma quase automática para o YouTube, sem que você precise aparecer nesses vídeos. A inteligência artificial hoje é uma realidade. Goste você ou não, ela estará cada vez mais presente na vida das pessoas. E saber fazer uso das suas ferramentas será determinante para ser ainda competitivo no mercado. Hoje, ter esse conhecimento ainda faz você estar um passo à frente da maioria das pessoas. Mas, na velocidade que as coisas estão evoluindo, pode ser que na próxima semana já seja tarde. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do curso que eu fiz, que me ajudou muito e que agora eu recomendo para você, pois acredito que pode ajudar muito você também. Você vai investir aproximadamente o valor de uma pizza. E ainda com uma garantia de 7 dias para que, caso as aulas não correspondam com a sua expectativa, você possa solicitar rainbows. E eu ainda vou deixar o endereço de e-mail logo abaixo do link para que você entre em contato comigo caso tenha qualquer problema relacionado a essa garantia. O link está aqui embaixo. Agora a decisão é sua. Você vai nadar contra a correnteza? Ou vai aceitar a realidade e tirar o melhor proveito dela? No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenham feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.